Entra a TV e a rádio, eu aproveito todo o tempinho que eu tenho pra fazer quadradinhos pra nossa campanha Ponto a Ponto de Amor. Eu tenho feito uma média de uns dois, três por dia só, porque não dá tempo pra fazer mais, né? Tô aqui terminando mais um. E aí você pode se perguntar, ah, mas tá, eu não tenho, não sei fazer crochê. Aí sabe o que você faz? Você pode mandar pra gente aqui um novelinho de lã. Isso, nós fazemos os quadradinhos, vamos formar as mantas e no dia 21 de junho, quando começa oficialmente o inverno, a gente vai entregar para as crianças carentes. Você também pode mandar a sua contribuição pra nossa campanha, tanto para a TV Taroubá, quanto a Rádio Pomeia, aqui em Cascadão. E assim nós vamos receber o seu amor e a sua solidariedade. Conto com você. Olha que lindo que fica. Depois a gente junta tudo e faz uma mantanita bem quentinha para o inverno das crianças carentes.